Hum, muita gente fala em crise, a própria Globo diz que é uma reestruturação, uma única Globo, mas se a Globo vai fechar ou não, isso eu não sei, mas muitos, muitos mesmo foram os famosos demitidos pelo Plim Plim, você vai conferir 62 famosos que tiveram que se reinventar. Mas antes disso, por favor, curte o vídeo, curte agora, curtiu, se inscreve no canal, por favor, é super importante, aperta no sininho e aperta o cinto, porque eu vou te contar tudo, tudinho mesmo, senta aí e curte, bloco social que tá só começando. Fala galera, sem enrolação, aperta o cinto, que eu vou te contar 62 demitidos, é muito, mas muita gente, entre eles, Stênio Garcia, ator que trabalhou na Globo por mais de 50 anos, em 2020, não, não renovaram o seu contrato. Quem também não teve o contrato renovado foi Reinaldo Giannechini, vale lembrar que os dois podem voltar a Globo, podem, mas não como funcionários, e sim como contratado. Quem não deve voltar nunca mais é Regina Duarte, trocou a Globo pelo governo Jair Bolsonaro e agora nem governo Bolsonaro, nem Globo. Quem também tá nessa lista é Vera Fischer, uma das mulheres mais lindas do Brasil por muito tempo, contratada na Globo na década de 80. Em 2020, também não teve o contrato renovado. Assim mesmo, foi Malvino Salvador, um dos maiores galãs no ar em fina estampa, agora trabalha na Globo somente por obra, por contrato. Tem ela, Glenda Kozlovski, trabalhou na Globo até 2019. Hoje, tá com seu programa lá, trabalhando no SBT do seu Silvio Santos, o dono do baú. Ele, Lair Renó, tava na Globo desde 2012, mas em 2019 não teve o contrato renovado com o encontro da Fátima Bernardes. Encontrar a Fátima agora só em casa ou na rua. Rodrigo Alvarez, um dos maiores jornalistas do Brasil, deixou a Globo, mas não pra outro canal. Ele foi virar escritor. Isso mesmo, agora só literatura, nada de TV. Sandra Passarino trabalhou na Globo como jornalista por 50 anos. Mas, em 2020, a Globo não quis mais renovar seu contrato. Ela recebeu um especial, mas tá aposentada. Osmar Prado ainda continua na Globo, mas é tudo certo que ele vai ser demitido e só volta a Globo por obra. Grande ator. Nem mesmo o fato de Bruna Marquezine ter praticamente nascido na Globo seguraram ela no emprego. Isso mesmo, a musa, a gatinha do Neymar, foi demitida em 2019, mas pode faltar. Já os fãs da Fórmula 1 na TV Globo ficaram quase órfãos. Reginaldo Leme foi demitido em 2019, após 40 anos de plim-plim. Ele agora tá quase, quase aposentado. Se volta pra Globo, acho que não. Mas ela, Isabela Santoni, era uma promessa, em malhação. Muita gente acreditava que seria a princesinha da Globo. Mas, em 2019, a Globo não renovou seu contrato e ela pode voltar também. Mas, somente por contrato. Outro nome que deixou muita gente de boca aberta foi Bruno Galhaço. Galã em várias novelas. Acho difícil ele voltar pra Globo. Saiu dizendo algumas coisas. Tá na mira, já tá com tudo fechado, com a Netflix. A gente fica aguardando e na torcida. Também tem ela, Alessandra Negrini, superatriz, vilã, Paula, de Anjo, Mal. Muitas novelas de sucesso em 2018. A Globo não quis mais renovar o seu contrato. Tá sumida da TV. Ele, Lourival Santana. Quem gosta de política, quem gosta de informação, já deve ter visto ele na CNN Brasil. Na Globo, trabalhou por um bom tempo na CBN. E a gente fica na torcida também por ele. Ele, o Samy Tana, era comentarista de economia em vários jornais. O Plim Plim, hoje, tá trabalhando pra sua própria empresa lá de negócios em São Paulo e também numa rádio paulista. Malu Mader pode voltar a Globo como protagonista. Mas em 2018, depois de 30 anos de funcionária lá de carteira assinada no Plim Plim, ela foi demitida. Olha só, essa daí, Sininha de Paula, trabalhava dos bastidores das novelas e era uma figura super conhecida. Mesmo assim, mesmo com a fama, a Globo resolveu demiti-la. Maitê Proença levou a Globo pra justiça em 2018, quando foi demitida depois de ser protagonista, de ser musa em várias novelas da Globo. Tá rendendo. Olha aí, o Paulo Vinícius Coelho, ele foi demitido, mas voltou a Globo. Muita gente é fã desse cara, muita gente ficava mandando mensagem pra gente. Sucesso. Também, Zeca Camargo foi demitido em março de 2020. Muita gente comentou, como assim, como assim? Ele tá na mira da Record, se vai fechar, não sei. O André Azevedo era jornalista de peso da Globo e foi um dos primeiros a ser demitido. Isso mesmo, ganhava um super salário. Em 2018, a Globo não quis renovar. Leandro Hassum é quem vira e mexe, tá na Globo, tá em canal por assinatura, mas ele era funcionário, passou por novela, passou por humorístico, mas agora só por contrato. Mariana Godói, muita gente vê sempre na rede TV, mas ela passou pela Rádio Globo, que foi demitida em 2019. Muito sucesso pra ela. Outro nome chegando é Monalisa Perrone. Dizem que está com vontade de deixar já a CNN Brasil pra retornar à Globo, mas acho difícil, acho complicado. Outro nome é Ana Clara Lima, que foi BBB18, muita gente sabe. Ela trabalhou no video show como apresentadora, mas o programa não deu certo. Ela faz participações sempre nas edições do BBB. O Miguel Falabella foi demitido, sim, em junho de 2020. Muita gente ficou triste, mas parece que era o que ele queria. Chegou na Globo novinho. Ela, Aline Prado, viveu uma curta, curtíssima temporada apresentando o video show. Muita gente nem viu. Você viu? Deixa aí um comentário que essa eu quero saber. Olha só, o Léo Jaime fazia parte do Amor e Sexo e também da Rádio Globo. Em 2019, Amor e Sexo e Extinto e Rádio Globo passou por uma reformulação e ele foi demitido. Olha o Sérgio Chapelein, grande nome, mais de 50 anos de TV Globo. Ele não queria, mas a Globo aposentou, mas com salário até morrer. Pode ou não pode? Aguinaldo Silva foi um dos maiores escritores de novelas, inclusive da novela Fina em Estampa. Mas o sétimo guardião fez com que a Globo não renovasse seu contrato. Isabela Garcia também praticamente nasceu na Globo. Mesmo assim, em 2019, não teve seu contrato renovado. Volta ao Plim Plim somente por obra. Cadu Moliterno, bom, ele foi galã. Rodrigo em Anjo Mal, que eu já falei. E hoje está na Record. Se volta para a Globo ou não, eu não sei. Acho difícil. Paloma Bernardes foi uma daquelas que praticamente nasceu na TV. Mas em 2017, trocou a Globo pela Record. Hoje está na Netflix. Também tem ela, Bianca Comparato, que também trocou a Globo pela Netflix. Viveu uma grande personagem na novela Avenida Brasil. Muita gente lembra. Tem mais, Adriane Caliceu. Segura o fôlego. Ela trabalhou na Rádio Globo. Só por uma temporada curtíssima, a rádio foi praticamente reformulada. E ela foi demitida do Plim Plim. Isso mesmo. Tem mais um demitido, Otaviano Costa. Ele até está lá no GNT. Mas agora, por contrato. Não mais como funcionário. Não mais carteira assinada como era antes. Mas continua sendo um super apresentador. Já ele, Fernando Rocha, está aqui no YouTube, pertinho da gente. Ele deixou o bem-estar em 2018, numa super rápida demissão que chocou muita gente. Três minutos. Também tem ela, Mariana Ferrão, que também está aqui no YouTube agora, participando, fazendo o programa com a gente e de vez em quando está fazendo TV e comerciais. Linda, jornalista, maravilhosa. Todo mundo gosta. Já o nosso padre, o Marcelo Rossi, ele trabalhava na Rádio Globo. Era funcionário. Todo dia de manhã não recebia salário. Isso mesmo. Mesmo assim, a Globo preferiu tirar o programa do Padre do Ar. Infelizmente, ele dançou. O Marcos Pigossi está no ar, enfim, na estampa. Um super galã. Trocou a Globo para começar uma carreira internacional pela Netflix e continua lá insistindo. A gente fica aqui na torcida. Na Globo, acho difícil. Ela, Rafa Brits, na verdade, foi quem não quis renovar com a Globo. Ela disse que não era aquilo que ela pretendia para a sua vida. Ela sonhava com outras coisas e está trabalhando com viagens. Tem um canal aqui no YouTube também. Tino Marcos continua na Globo. Isso mesmo. Calma. Mas ele estudou sim pedir demissão do Plim Plim. E aí continua um pouco, um tanto quanto, afastado. Se fica ou se não fica, não sei. Ela, Milena Machado, aparece em outros canais de vez em quando. Mas foi apresentadora do Auto Esporte até 2019. Muita gente sente saudade da apresentadora e continua por aí bombando. Tiago Abravanel, neto do senor Silvio Santos. Isso mesmo. Ele era ator na Globo e agora está como apresentador no SBT, no canal do vovô. Será que ele vai ser apresentador no lugar do vovô? Sim ou não? Ela, Isabela Camargo, todo mundo sabe, teve muita treta. A Justiça perdeu meio milhão por ter falado mal da Globo. Não podia mais. Mas agora está trabalhando por aí. Na Globo, acho impossível. Marcos Ushua também pensou em pedir demissão. A Globo está tentando segurá-lo ali, mas muita gente diz que ele está completamente insatisfeito com o Plim Plim. A gente fica na torcida, super profissional. O Alexandre Garcia dispensa apresentações, está no canal Rural, pediu demissão por não concordar com a Globo em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Muita gente diz que é ódio, ódio mesmo. Se teve alguém que se deu bem com essa coisa de pedir demissão da Globo foi André Azeredo. Era repórter de rua, ganhava 7 mil por mês. Se tornou apresentador na Record ganhando 70 mil, mas já Felipe Churi parece que também não ganhava bem. Ele trocou o Mais Você após 13 anos e hoje trabalha com palestras. Nada de Ana Maria Braga, só amor e carinho. Teve choro na despedida. Também tem Cris Dias que apresentava o esporte na Globo. Chegou a ser apresentadora do Globo Esporte. Mas hoje, depois de ser demitido em 2019, está na CNN Brasil. A gente fica torcendo pela estreia. O Doni Denúcio, todo mundo sabe, apresentava o jornal Hoje ao lado da Sandra Neyberg. Nem ela está mais lá e ele foi demitido em 2019. A gente está esperando ele voltar para a TV. O Sérgio Aguiar é quem hoje é apresentador na Record, no jornalismo da Record. Teve uma tretazinha aí no meio do caminho, mas tudo está resolvido. Ele está lá no canal do Bispo. Longe, muito longe do Plim Plim. Já um nome que deu muito o que falar quando teve seu contrato rescindido foi Bianca Bean. Ela era uma promessa da Globo. Foi escalada para três novelas e preferiu descansar a imagem. A Globo deu a demissão, mas ela pode voltar para a Globo como contratada. Maurício Cobrusli é quase uma homenagem, um dos grandes jornalistas da TV brasileira em todos os tempos. Ele está com uma doença séria, está afastado, foi demitido da Globo em 2019. Ele, Ivan Moret, está bem diferente hoje no Instagram, mas todo mundo lembra. Ele apresentou o Globo Esporte por quatro anos e foi demitido em 2019, deixando muita saudade para muita gente. Também tem Mari Palma, que todo mundo sabe que hoje ela está como apresentadora do 360 lá na CNN Brasil. Ao lado de quem? Ao lado do seu amado, do seu idolatrado, do seu marido, o Felipe Ciani, que teve trita antes de sair da Globo. Ele que era jornalista de rua, hoje está como apresentador. Isso mesmo, lá na CNN Brasil a gente também fica aqui na torcida. Mas um grande nome que todo mundo está torcendo para se tornar apresentador da Band é o Márcio Canuto, da Atena Quer. Ele foi demitido, ele se aposentou do Plim Plim em 2019 porque ele queria. José Maier deixou a Globo de verdade, de vez, em 2019, mas você pode vê-lo em vários reprises de novela. Aí que galã, trabalhou por muitos anos no Plim Plim, muitas mulheres babavam. E aí, Mauro Naves encerrando nossa lista. Todo mundo sabe que teve uma treta lá com o Neymar, com a história de Neymar e ele foi demitido de vez em 2019. Se vai voltar para a TV ou não, não sei. E aí, gostou? A qualquer momento a Globo está demitindo outra pessoa e assim que demitir muita gente, a gente faz uma nova lista. Mas curte, comenta, se inscreve no canal, bloco social. Um beijaço. Tchau, tchau.